Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom, tropa, começando aqui novamente um servidor, tropa, um servidor fute, tá bom? Tô jogando aqui no novo mapa, né, tropa? Bom, já vou dar liberação aqui, galera. Acabei nascendo num local muito ruim. Ó, aqui já tem um lugarzinho bom, né? Ó, tem uma garagem aqui na frente, eu vou ir lá pra aquela garagem logo. Vou falar pra você, galera. Entrou num servidor, nasceu num local do mapa que você não é muito desfavorável pra você, tropa? Já da liberação, bem da liberação, de lá onde eu nasci, eu poderia muito bem ter ido farmando ali naquelas garagens, né? Vindo pela rua, só que aonde eu vou fazer minha base é muito longe, galera. Se você for fazer sua base no local, ó, combustível, galera, é muito bom você farmar combustível, tá? Não deixa passar nada. Mata esses animais também que tem no jogo, pega pano também e faz combustível, galera. Pra você chegar no local onde você vai fazer sua base. Enquanto você farma a peça, você já vai deixando a sua, coloca a forja pra queimando ferro, carvão e sucil, tá bom? Pra você ser um dos primeiros do servidor a raidar, tá, tropa? Principalmente pra quem joga solo aí ou duo, tá bom? Explicar pra vocês também, galera, uma estratégia pra vocês conseguirem muitas peças, tá, tropa? Muita peça mesmo. Bom, eu não vou nem farmar a rua agora não, galera. Eu vou primeiro lá onde eu vou fazer minha base. Porque o servidor tá meio lotado, galera. Então quando o servidor tá lotado, você tem uma estratégia diferente, tá? De quando o servidor tá vazio, tá, galera? Quando tem pouca gente, né, no servidor. Quando o servidor tá lotado, galera, o que você tem que fazer? Você tem que procurar combustível, tá? O que eu tô fazendo aqui agora? Se você não conseguir achar, né, nas garagens, as coisas que todo mundo já tiver pegado. Você vai farmar os animais, galera. Você vai matar animais, vai pegar gordura e vai farmar pano e vai fazer combustível, tá bom? Você pega pano e gordura e faz combustível, beleza? Eles fazem bastante combustível, galera. Faz pelo menos uns 90 de combustível. Aí você faz três forjas, tá? Uma forja você coloca madeira pra queimar e fazer carvão. A outra forja você coloca ferro, tá? Ó, o pessoal, você nem me viu. Acho que ele me viu, mas ele tá focado lá na garagem. Tá querendo ir lá pegar o cartão, né? Mas o cartão verde eu já peguei. Esse mapa aqui é difícil, galera, de você achar o cartão verde, tá? Aqui, galera, como eu gosto de fazer a base aqui nesse morro, então eu já vou fazer logo aqui, né? Vou fazer só o quadradinho, tá, tropa? Porque no caso eu sou pra solo, tá? Você vai jogar em duo ou squad aí. É bom você fazer um quadradinho, tá? Com quatro fundações. Aqui nesse mapa, galera, eu vou usar novamente a base pirâmide, já tem muito tempo, já que eu não uso a base pirâmide, porém a base pirâmide modificada, tá? Que é aquela que tem um rastrador lá no teto dela, beleza? Na ponta dela, lá no topo dela, né, galera? Vou colocar a minha caminha aqui no cantinho. Aqui no outro cantinho eu coloco o planador, o planadão, ó. Coloco o... É o gabinete, né, bem? Platino! Beleza, agora é só colocar os materiais no gabinete. Bom, galera, aqui eu já coloquei as forjas, tá? Coloquei uns baúzinhos pra não colocar o loot. E agora, ó, coloquei as forjas. Só que no caso eu não tenho mais combustível, tá, tropa? Se eu tivesse mais combustível, eu ia colocar mais uma forja. Ó, o servidor tá agora exatamente com 57 horas, né? Vamos ver quanto tempo, galera, eu junto essas peças pra avançar a bancada e estudar bomba-óleo. É 57 horas. Então vamos lá, vamos ver quanto tempo a gente vai gastar pra juntar essas bomba-óleo, pra juntar essas peças pra avançar a bancada e estudar a bomba-óleo, beleza? Só, enquanto a forja fica queimando aqui, ó. No caso ele tá queimando carvão e queimando ferro, tropa. Por que queimando ferro? Pra você chegar... Enquanto você vai farmando peça, quando você chegar aqui na sua base e trazer um pouco de peça, ó, eu vou sair daqui, ó. Quando eu chegar aqui na base, galera, farmando peça, o que vai acontecer? Eu já vai ter ferro queimado, então eu já vou upar esse quadradinho pra ferro, beleza? E aí eu tenho aqueles 25 de estilo, galera, que você resgata fazendo a missãozinha diária. Você pega 10, upa a porta, faz uma portinha ali, você upa a porta com 10 de estilo. E aí os outros 15 que sobrassem o guarda no gabinete, beleza? Como eu falei pra você, galera, lá onde eu nasci, eu poderia muito bem ter vindo farmando de lá, até aqui pra onde eu fiz a minha base, tá? Mas como eu vim fazer minha base aqui, dei liberação, achei um local melhor, né, galera, da liberação e nascida ali. Então eu vou ficar rodeando isso aqui agora, ó. Já temos um vizinho aqui, tropa. Acho que ele acabou de dar liberação daqui. Bom, mas vamos lá, galera, vamos farmar rua aqui, ó, nós temos que ter pressa, né, bem? Outra coisa também, galera, você tem que ter gabinete na mochila e pedra, tá? Ali, por exemplo, tem um platinossos vindo ali, ó, farmando rua. Eu tô farmando rua aqui, galera, a vista é um platinossos, sempre olha no repórter, galera, sempre. O repórter, ele mostra quem tá perto, tá, tropa? Então sempre olha no repórter ali. Quebrou um galão, olha no repórter. Quebrou outro galão, olha no repórter de novo. Porque o repórter é muito esquisito, galera, de repente, ó, o pessoal tá aqui fora já, ó. O cara tá ali fora, de repente, quer dizer, não tem ninguém no repórter, de repente, com nada, já tem 3, 4 pessoas no repórter, tá? E quando você menos espera, o cara já tá nas suas costas. Então sempre olha no repórter, galera. Você quebra um galão, olha no repórter. Quebrou outro galão, olha no repórter, tá? Pra você não perder nenhuma peça, galera. Pra você ser... Se você perde uma peça, galera, você tá ali com diversas peças, você perde. Você tem que juntar de novo essas 200 peças, né? Então vai acabar atrasando você aí pra poder começar a raridar, beleza? E quanto mais você atrasa a tropa, mais os caras começam a upar as bases, tá? De pedra pra ferro, de madeira pra pedra, de pedra pra ferro, né? E aí de ferro pra estilo. E aí você já não consegue mais raidar com bomba a óleo. Aqui, galera, que eu explico pra vocês, ó. Você fica esperando o cara quebrar, galera. Quando você se trancar num quadradinho, se não upa direto pra pedra, deixa de madeira. Aí você fica ali cuidando com o cara pra ele quebrar. Não é que ele estiver quebrando, você vai e conserta a parede. Quando eu faço aquela mensagem que você não pode mais consertar, que tem um tempo pra você consertar de novo a parede, aí você vai e upa a parede, mas espera ficar vermelho. Pra poder fazer o cara perder tempo, né, tropa? Já que você tem que perder tempo ali esperando ele sair, você faz ele perder tempo também, né, galera? E também gastar o cutelo dele que ele resgata lá, né? Aqui, galera. Cheguei até aqui no final da base, ó. Tô voltando pra base. E olha só a quantidade de peças que eu consegui, ó. E isso, galera, que eu só farmei os galão azul, tá? Galão azul não. Só farmei o galão amarelo, galera. Porque os galão azul, tinha um plástico noz passando na minha frente, farmando só o galão azul e caixa. E aí eu tive, só sobrou os galão amarelo pra mim, galera. Eu não quis esperar ficar restaurado de novo, respawnar. Aí eu saí farmando só os galão amarelo mesmo que tinha sobrado. E mesmo assim, ó, consegui 400 peças, tropa. É, já estamos em 988, galera. E aqui eu falei pra vocês, ó, já upei tudo pra ferro. E agora tem os 25 steel, né, galera? Que é o resgato das missãozinhas diárias. E você já vai upar a porta aqui, ó. Dessa missãozinha aqui, tropa, ó. O terceiro, ó. Esse terceiro quadradinho aqui, você pega 25 steel. Você pega aqui, ó. Upa a porta. Você vai gastar 10. Aí os outros 15 que sobrar, você coloca no gabinete. Beleza? É muito fácil, galera. É muito simples. Não deixa a porta da sua base de ferro, galera. Não deixa a sua base de madeira. Não deixa a sua base de pedra, porque você vai tomar o famoso, bem. Bom, aproveitar agora aqui também, né, galera. Já triturar as coisas. Ai, não tem um boot aqui, não? Não tem. É, ó, o que eu falo sempre pra você, né, tropa. Sempre faz a base em um local que dê pra você triturar as coisas muito fácil, né. Por exemplo, perto da trade zone, né, galera. É um local muito... Opa! Olha aqui, galera. Semi-automática e mira red dot. É o melhor início do servidor, tropa. Semi-automática e mira red dot. É o melhor servidor que eu comecei até hoje. E essa... A semi-automática acho que é a única que tá contando dano ainda, galera. Nos outros servidores, tá? Ah, galera. Outra dica pra vocês também. É... Procura sempre começar em servidor, é... BR, tá, tropa. Esses outros servidores é que não tá contando dano, tá? Servidores BR sempre tá contando dano, tá, tropa. Eu é que eu não... Não sou muito fã de jogar em servidor BR, tropa. Por causa dos platos novos, né, bem. Porque fica lá... É... Fazendo muito em volta da base, estímulo de coisa, tá, tropa. E tem hack também, né. Que quando eu descobro que eu tô no servidor, aí fica... Faz questão de usar hack pra poder ir lá perturbar o alfa, né, bem. Enfim, né, tropa. É... É... Pra quem... Como no caso eu sou youtuber, galera, é um pouco mais diferente, né, tropa. Não dá pra jogar como um player normal, tá? Então a gente tem que meio que distanciar um pouco desse tipo de servidor, essas coisas assim, tá bom? E não se preocupe, bem. Eu vou anunciar um servidor pra gente jogar todo mundo junto, tá, tropa. Um servidor padrão oficial, tá. Um civ, né, bem. Vou anunciar aqui no canal, galera. Quando eu começar esse servidor civ, eu vou anunciar aqui no canal. Aí todo mundo entra lá e joga todo mundo junto, beleza. A gente faz uma cidade lá, bem. Agora que eu vou só aumentar, né, tropa. Lembrando que eu vou fazer a base pirâmide modificada aqui, tá, tropa. Não vou fazer aquela base normalzinha que eu tô sempre fazendo, tá bom. Beleza, galera, terminando de farmar agora aqui as peças, ó. Já tô aqui com 568. E agora, terminando... Já terminei, na verdade, né, galera, de conseguir as peças que eu precisava, né. Consegui mais 23 de combustível, já dá pra fabricar mais uma forja. Tenho mais um... Se não me engano, tenho 8 ou 9 combustíveis lá na base. Já dá pra mim fazer mais uma forja, né, tropa. E mais uma forja aqui, já vou colocar pra fabricar... Pra queimar carvão. O sulfúrgão é até rápido pra queimar, galera. Já o carvão demora pra caramba. Colocar outra caminha aqui também, né, tropa. Se chegar alguém aqui e começar a me matar... Eu só tenho uma cama, né, bem. Morre uma vez, da próxima vez já tem que nascer lá no local aleatório, né. Nasce do outro lado do mapa. Vou colocar a bancada de... Mesa de esquema aqui, né, tropa. Eu tô com esse monte de loot aqui na mochila, galera. Que é dos baúzinhos... Os baúzinhos de madeira que tá dentro da base. Eu vou tirar pra colocar o baú grande, tá. Aí, ó. Já estudamos a bomba a óleo. Já vamos avançar a bancada. Pronto. Bancada avançada. Estudar aí a bomba a óleo estudada. 55 horas e 55... É, 51 minutos. 56 horas, né, tropa. Então, gastamos aí em torno de 1 hora e 15... 1 hora e meia, por exemplo, né, tropa. Por aí, né. Pra gente poder estudar a bomba a óleo e avançar a bancada, tropa. Lembrando que isso é um servidor FURI, tá. Acabei demorando um pouquinho, sim, né, tropa. Porque o time meio que... Deu uma preguicinha, né, bem. Mas, enfim. Dá pra você fazer isso em muito menos tempo, galera. Isso jogando solo, lá, tropa. Se você estiver jogando em duo ou squad... Isso é muito fácil, galera. Muito rápido mesmo. E a dica que eu dou pra vocês também, né, galera. Não guarda nada, galera. Não guarda... É... Cano. Não guarda mola. Ah, mas eu vou precisar da mola pra poder fabricar uma... Uma SMG, galera. Pra começar. Você não aprende SMG no início do servidor. Assim que você entra no servidor... Você... É difícil achar uma SMG, né, bem. Só que a partir do segundo dia, galera. Qualquer caixa que você quebrar... Você vai achar uma SMG, tá bom. Então não compensa aprender, galera. A partir do segundo dia, você vai achar em qualquer caixa. SMG. Vamos. Use. Sema automática. Aquela nova arma que... Que eu não lembro o nome dela agora. As armas... Ixi. Coloquei a escada errada aqui, meu Deus. Já vai dar logo esse vizinho aqui, né, tropa. Porque senão ele vai dar trabalho, né, bem. Eu acho que ele... Ele tava aqui agora em a pouco, tropa, do repórter. Eu acho que eu ia raidar ele online. Mas ele não tá online mais não. Sumiu, né, bem. Não sei o que aconteceu com ele, não. Oxi. Não tem loot? Ah, filha da mãe. Deixou uma caveira. Ele sabia que eu ia raidar ele. Ah, platinha desgraçada. É BR. Certeza que é BR. Sabia que eu ia vir raidar ele, velho. Que desgracinha. Ele colocou uma caveira. Eu geralmente coloco um 38 com uma pala só. Fez troca o vídeo.